Sérgio Sete Câmara fechou com a Nio, que está de casa nova na Fórmula E para 2023. É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Muito bom dia, ou boa tarde, ou até mesmo boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, eu tô aqui mais uma semana pra falar com vocês rapidamente sobre a Fórmula E. E eu queria, antes de começar a abordar o assunto de hoje, eu queria pedir pra vocês ativarem as notificações, curtirem o nosso vídeo, deixarem os seus comentários sobre o que vocês acharam e acham que vão acontecer pro futuro. E é claro, se inscrever aqui no nosso canal, porque tem muito conteúdo bacana pra vocês acompanharem sobre todas as categorias do automobilismo. Bom, Sérgio Sete Câmara, como já se sabe, trocou de equipe. Deixou a Dragon, somou apenas dois pontos na temporada 2022, os dois pontos somados por ele, e trocou. Foi em direção à equipe chinesa Niu, que ficou acima apenas da Dragon na tabela do campeonato. Apesar de ter subido só uma posição em termos de colocação no Mundial de Construtores, se a gente levar em consideração as equipes, a saída da Dragon e a ida pra Niu, pode parecer que a mudança de áreas do Sérgio Sete Câmara não tenha sido grande coisa assim. Mas o fato é que é muito importante que ele esteja num carro que, no mínimo, ofereça competitividade com os outros pilotos do grid. Por quê? Porque nesse ano de 2022, a gente pôde perceber que, com um carro que, em ritmo de classificação, em ritmo de volta rápida, em volta lançada, consegue se equiparar aos seus concorrentes, o Sete Câmara apresentou bons resultados. Apresentou resultados equiparáveis a alguns carros que brigavam por resultados inimagináveis para a Dragon nesse ano de 2022. Por que isso acontecia? Porque o carro da Dragon tinha um problema crônico na recuperação de energia, Então, em uma volta lançada, era possível, sim, fazer um ritmo, no mínimo, satisfatório. E, é claro, a capacidade do piloto em extrair do carro em uma única volta lançada faz diferença nesse caso. E foi o que fez diferença para o Sete Câmara conseguir algumas posições de largada muito interessantes nesse ano de 2022. Chegou a largar em quarto, inclusive. Enfim, ficou próximo, muito próximo de ter bons resultados. Acabou sendo traído, entre aspas, pela deficiência grave do carro da Dragon. Isso apareceu, foi muito assunto, se tornou um assunto muito comentado, principalmente no fim de semana de Londres, quando o Sete Câmara caminhava para, enfim, conseguir pontuar pela primeira vez na Corrida 1. E um erro de amostra no painel do carro da Dragon fez com que o brasileiro achasse que ele tinha muito mais energia de bateria do que ele realmente tinha. Caso o painel estivesse mostrando o número correto, Sete Câmara poderia ter gerenciado a bateria para chegar no fim da corrida. Como o número estava aparecendo errado, ele não conseguiu nem mesmo completar a distância total da disputa e recolheu direto para os boxes na última volta. Isso em um momento em que ele estava ocupando uma posição dentro do Top 10. Na corrida seguinte, quando o menos se esperava, quando, na verdade, o seu companheiro de equipe, o Antônio Giovinazzi, foi que conseguiu uma boa colocação no grid de largada, Sete Câmara conseguiu aproveitar as circunstâncias que a corrida ofereceu, terminou em nono e somou os únicos dois pontos da equipe nessa temporada. Então, o desempenho do brasileiro, apesar do INC PES, o péssimo rendimento do carro da Dragon, o rendimento do brasileiro em 2022 foi, sim, satisfatório. Tanto que ele chamou a atenção de outras equipes do grid, foi considerado como possível reforço para outras equipes para o ano de 2023 e como ele próprio afirmou em conversa com o Grande Prêmio, ele foi abordado por uma das equipes, uma das equipes de ponta da fórmula, segundo ele, que não revelou qual seria essa equipe, mas ele foi abordado por uma dessas equipes logo após ter assinado o contrato com o Anil. Ele não podia voltar atrás, já tinha fechado o acordo com a equipe chinesa, mas recebeu um contato de uma das equipes que aparece forte aí para bregar por títulos, segundo ele, no ano que vem da categoria. E a gente pode levar em consideração que algumas equipes de ponta não fecharam as suas duplas de equipe ainda. A Maserati, por exemplo, trabalha aí com o Eduardo Mortara, que é um piloto que já fazia parte da Venturi, mas Lucas de Graça deixou a Venturi, foi para Maíndra e ainda não se sabe qual será o futuro de Nick Devry, que, na verdade, ele quer correr é mesmo na Fórmula 1. A McLaren seria aí uma outra opção, já que também não tem a sua dupla de equipe totalmente fechada, mas o Sete Câmara vai mesmo correr essa temporada de 2023 pela Anil. A intenção da Anil, é bom que isso fique muito claro, é se tornar uma equipe de pelotão intermediário, sair dessa posição incômoda da penúltima colocação no campeonato, e acredita que nessa batalha, que nesse salto, que nessa missão, o Sete Câmara pode ser o piloto certo para ajudar a equipe a dar esse salto, até porque já apresenta bastante adaptação à Fórmula 1 e, como eu já disse, essa temporada de 2022 mostrou que, enfim, é um piloto que não desiste, é um piloto que, ao longo de toda a temporada, lutou contra as deficiências do carro, tentou até o fim pontuar, conseguiu dois pontos que foram muito importantes para a equipe no fim do ano, para não terminar zerado, porque se não fossem aqueles dois pontos na Corrida 2 de Londres, a Dragon teria sim terminado o ano, sem nenhum ponto conquistado. Então, é isso, a Anil oferece a possibilidade do Sete Câmara mostrar o seu trabalho com um equipamento, pelo menos um pouco mais potente na Fórmula E, que pode lhe oferecer um pouco mais, um número, um leque um pouquinho maior de ferramentas para que o piloto consiga, no futuro, talvez estar em uma equipe de ponta e brigar por vitórias e os títulos mundiais da categoria. Comenta aqui o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha que vai acontecer com o Sete Câmara no futuro. Eu estarei de volta na semana que vem. Até lá!